E em reunião que terminou agora há pouco na Assembleia, o governo aceitou protelar por seis meses a votação do PL44. Em contrapartida, os estudantes vão desocupar o prédio do Legislativo. O acordo também inclui melhorias na merenda e a definição de um cronograma de obras. A Justiça não atendeu o pedido para a desocupação das escolas feito pelo Estado, mas proíbe os estudantes de bloquearem as entradas dos estabelecimentos de ensino. Mais informações com a repórter Marta Crote. Após 35 dias de ocupação, os estudantes começaram a deixar o prédio da Assembleia Legislativa agora no início da noite. O acordo foi construído numa grande mesa de negociação. Os estudantes desocupam agora imediatamente o prédio da Assembleia e ao longo da semana também vão desocupar as escolas estaduais. O acordo vai ser assinado amanhã às 10 horas da manhã. O governo, em troca, se compromete a não votar esse ano o PL44, que estabelece, entre outras medidas, a participação da iniciativa privada em áreas como a educação e a cultura. Marta Crote, para o 2ª edição.